Bom dia, Sajipanos! Tudo bem com vocês? Fiquei sabendo pelas redes sociais do clube que tem uma nova modalidade de treinamento aqui, Athletic Training. Eu, que não sou boba nem nada, já me inscrevi. É gratuito para todos os sócios. E vou lá fazer uma aula e mostrar tudinho para vocês. Vamos lá? Então, estou aqui com o Fabrício e com a Pamela, os profs da Athletic Training, é isso? Isso aí, Athletic Training. O que é Athletic Training? Explica para a gente. Vou explicar, então. Athletic Training é uma nova modalidade que a Sajipa está ofertando ao associado, onde vocês vão fazer trabalhos de alongamentos, trabalhos de caminhadas, trabalhos de corridas e iniciação da corrida. Vamos fazer trabalhos de isometria, trabalhos de força, agilidade, lateralidade. Então, estamos esperando todos vocês da Sajipa para participar. Eita, esse exercício completo! E quem pode participar, Pamela? Todo mundo? Todos os sócios, a partir de 12 anos, podem participar dessa modalidade. De 12 a 15 anos, tem que vir acompanhado dos pais. A partir dos 16 anos, pode vir fazer atividade sozinho. Até 80, 90 anos, pode vir fazer atividade conosco. Eu já vou garantir a minha inscrição. Eu vim hoje fazer uma aula experimental e já vou me inscrever, porque eu já estou adorando. E para quem quiser se inscrever, como é que a gente faz? Tem que passar na Secretaria Social do clube e escolher algum dos horários. São dois horários ofertados na parte da manhã, dois horários na parte do meio-dia, entre meio-dia e uma hora, e três horários na parte da tarde e noite. Só na Secretaria Social e tem que correr, porque as vagas são limitadas. Ah, eu acho que eu nem vou fazer a aula. E vamos abrir as vagas para as aulas no sábado também. Muito legal! Então fica a dica, pessoal, para quem quiser fazer um treino diferente na rua, céu aberto, com professores maravilhosos, vem para o Athletic Training. E aí, pessoal, curtiram a aula? Eu estou aqui já suando. Adorei! Como eu disse, eu me inscrevi para uma aula experimental, mas estou saindo aqui para passar lá na Secretaria e me matricular na aula. Fica a dica para mais uma atividade bacana do clube, né? Tchau, tchau e até a próxima! Tchau!